Chico, eu sou de uma geração que eu cresci vendo o Brasil com uma atleta nos Jogos Olímpicos, que era a Luísa Parente. E com a gente torci, ficava muito feliz de ficar entre os 15 melhores do mundo. Hoje a gente tem uma seleção no pódio olímpico. O que é que isso significa pra gente? O que é que isso significa pro esporte brasileiro? Então, eu acho que é o trabalho de gerações, sabe? De construção, realmente. Então, antes, o pessoal tinha que buscar fora, comprar um trampolim, que seja, pra colocar num ginásio, pra poder treinar. Centros de treinamento não existiam, eram academias, eram projetos, às vezes. E agora não, agora a confederação também ficou, melhorou nesses anos, né? Começou a ter mais incentivo, começou a poder fazer campeonatos melhores. E isso também ajuda um treinador que tá no clube a... Poxa, vou participar do campeonato brasileiro, preciso de um aparelho, preciso disso. Então, quando a ginástica, os resultados vão acontecendo, vai melhorando toda a cadeia. Então, eu acho que isso que me deixa mais satisfeito, chegar aqui e ter essa medalha. E poder, cada pessoa que investe, seja tempo, dinheiro na modalidade, comece a acreditar mais. Falei, poxa, olha que legal, esse projeto aqui, pô, vamos ajudar, vamos... Então, acho que tudo isso faz com que cresça. Então, a gente conseguiu um resultado muito bom pra... Você é um técnico, medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Essa tem um sabor especial por ser uma medalha de um time, de um trabalho coletivo? Sim, porque as pessoas sempre julgam características individuais, né? Ah, a Rebeca é muito talentosa. Ah, o Chico é um bom treinador só porque ele dá treino pra Rebeca. Porque se fosse qualquer outro também, porque ela é boa. Então, quando você começa a juntar peças, a Flavinha ganhou uma medalha ali, a gente quase ficou por equipe. A gente ganhou medalha por equipe. Isso prova que o grupo todo tá melhor, o grupo todo é bom, sabe? Não só os talentos que estão ali. Então, você olha uma Júlia, ela tem muito talento, o Trave Solo, mas tem alguma dificuldade de salto e paralela. Então, ela sabe que precisa melhorar. Então, a gente, como treinador, também não deixa uma menina dessa desistir. Calma, peraí, você pode ajudar aqui, você pode ajudar ali. Então, acho que é coroar um trabalho de muita gente que vem sendo feita há muito tempo. Eu não sei se você já sabe, mas viralizou no Brasil uma imagem da Simone Biles com os olhos arregalados pro salto da nossa Rebeca. Quando a gente vê isso, cara, enche a gente de orgulho. Traz uma esperança e um reforço muito maior pra final individual? Olha, eu sempre falo que as nossas estratégias vão vindo conforme as finais vão acontecendo. Então, são dias muito longos. Então, amanhã é um dia muito importante de recovery. E, sempre falo pra todos, a Rebeca sempre vai contra ela mesma, né? Contra as dificuldades que ela tem e a execução que ela pode fazer. Aí, ela vai conseguir as medalhas dela. E, claro que a Biles, quando olha um salto da Rebeca, isso também deixa a gente muito feliz. Deixa a Rebeca orgulhosa. Porque as duas fazem o mesmo salto. Tem um salto que as duas fazem. E a Rebeca faz muito melhor, assim. A Biles faz muito alto. A Rebeca faz com uma postura um pouco melhor. Aí, cada uma tem sua característica. Aí, se juntar as duas, vira um salto excelente, entendeu? Porque você pega a altura, a potência da Biles com a postura, a execução da Rebeca. Então, acho que elas se olham, assim, nessa admiração, né? Uma pela outra. E a nossa admiração pelo seu trabalho e desse time. Parabéns. Não, eu que agradeço. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente.